Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou o Bolinha. E essa semana eu vou estar trazendo pra vocês o guia da Time Dungeon dessa semana, que é a Shadow Visions. Ela é uma ótima DG, porque além de fácil, ela é boa pra você farmar seus itens A e tá se fortalecendo também. Primeiro de tudo, vocês não precisam ficar atacando boys. Basta que você fique a ficar esperando a mecânica dos cristais. Assim que eles summonar os cristais, vocês devem todos focar em um cristal de preferência da entrada e quebrar ele para poder estar pegando os buffs. Os buffs são os salguinhos pretos que vão estar espalhados pela sala do boys próximo ao cristal quebrado. Eu aconselho que no começo, pelo menos na primeira, segundo wave, que vocês vão estar quebrando um, dois cristais, que apenas uma ou duas pessoas, de preferência os maiores DPS da PT, estejam pegando esse buff pra poder garantir que vocês vão estar dando o suficiente pra fazer o boys. Caso você seja healer, no ataque em área do boys, você pode estar usando seu escudinho pra bloquear três ataques dele. Pra você saber a hora certa de vocês baterem no boys, basta vocês aguardarem quatro waves de cristais, ou quando você vê que o boys está mais ou menos com 20 stacks, vocês atacam porque ele já vai estar dando muito dano no pessoal e o corrisco da sua PT uipar caso você aguarde mais. Se inscreva no canal. 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 Bom, por esse vídeo então é isso pessoal, como eu falei, essa DG ela é bem simples e é ótima pra vocês estarem farmando seus itens. Caso tenha ficado alguma dúvidas, vocês podem estar deixando aí nos comentários também. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e mandar pros amigos. Muito obrigado e é isso.